Na capital, os Jogos Olímpicos devem ser realizados nos dias 4, 7 e 9 de agosto na Arena da Amazônia. Serão quatro partidas de seleções masculinas e duas femininas do torneio olímpico. Há 72 dias da Olimpíada Rio 2016, surge uma nova oportunidade para quem deseja trabalhar no grande evento esportivo como voluntário. Esta manhã foi lançado o edital do projeto Ajuri Voluntários da Amazônia. São 350 vagas para dar apoio na recepção no entorno do estádio na capital, aeroporto e no espaço onde serão realizadas as festas das torcidas. O espírito olímpico é o espírito da confraternização entre os povos. Então, o que o programa dos voluntários deseja? Ele deseja acolher todos os nossos visitantes. Os critérios de inscrição para os voluntários são ter 18 anos, ensino fundamental completo e disponibilidade para atuar no mínimo 4 dias. Os interessados podem se inscrever pelo site da Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico e Social. O treinamento presencial está previsto para ocorrer a partir do dia 25 de junho. As inscrições ocorrerão de 31 de maio a 3 de junho. É obrigatório conhecimento de língua estrangeira ou já ter participado como voluntário? Não. É caráter de pontuação, mas não caráter de eliminação. No caso dos voluntários selecionados pela própria Rio 2016, eles vão atuar dentro da Arena da Amazônia. Os organizadores trabalham com o mesmo número de visitantes da Copa do Mundo de 2014. 120 mil turistas. Dentro do grupo de estrangeiros, a maioria era de americanos. O maior ponto vai ser o acolhimento aos turistas. Tratar bem é a certeza de que eles vão voltar e continuar aquecendo o nosso turismo esportivo. E quem sabe aí, aquilo que a gente grande espera, as pessoas poderem conhecer nossas riquezas naturais, nossa culinária, nossa cultura e investir.